Então, 124, aí tá assim, ó, é, a discussão empreendida sobre o desuso do verbo pichar nos traz uma reflexão sobre a linguagem e seus usos, a partir da qual compreende-se o quê? Aí quer saber, né, o quê que compreende aí? Aí vamos lá, aí tá assim, é, palavras jogadas fora. Quando criança convivia, perdão, gente, quando criança convivia no interior de São Paulo, com o curioso verbo pichar, e ainda o ouço por lá, esporadicamente. O sentido da palavra é o de jogar fora, picha fora essa porcaria, ou manda embora. Ora, picha esse fulano daqui, teria sido uma das muitas palavras que eu vi menos na capital do estado e, por consequente, deixei de usar. Quando indago, as pessoas se conhecem esse verbo, comumente escuto respostas como minha avó fala isso. Aparentemente, para muitos falantes, esse verbo é algo do passado, que deixará de existir tão logo dessa geração antiga morrer. As palavras são, em sua grande maioria, resultados de uma tradição, elas já estavam lá antes de nascermos. Tradição, etimologicamente, é o ato de intrigar, de passar adiante, de transmitir, sobretudo valores culturais. O rompimento da tradição de uma palavra equivale à sua extinção. A gramática normativa muitas vezes colabora, criando preconceitos, Mas o fato mais forte que motiva os falantes a extinguirem uma palavra é associar a palavra, influenciados direta ou indiretamente pela visão normativa. Há um grupo que julga não ser o seu. O bichar associado a um ambiente rural, onde há pouca escolaridade e refinamento citadino, está afadado à extinção? É louvável que nos preocupemos com a extinção de ararinhas azuis ou dos migos leões dourados, Mas a extinção de uma palavra não promove nenhuma comoção, Como não nos comovemos com a extinção de insetos, A não ser dos extraordinários belos. Pelo contrário, muitas vezes a extinção das palavras é incentivada. A discussão empreendida sobre o desuso do verbo pichar nos traz uma reflexão sobre a linguagem e seus usos, A partir da qual compreende-se que... Aí quer saber o que compreende aí. As palavras esquecidas pelos falantes devem ser descartadas do dicionário conforme sugerido. Bom, não está falando aí descartadas, pegadinha, né? Porque picha fora é essa porcaria e tudo, né? Está falando no sentido de julgar fora. Mas tem vários sentidos aí a palavra pichar, né? Tem aí uma tradição, né? Se a gente for olhar valores culturais, né? Transmitidos, né? De geração em geração. Então, assim, não é bem essa pegadinha, tá? B. O cuidado com espécies animais em extinção é mais urgente do que a preservação de palavras. Não, apesar de falar de animais, né? Não é tão... Assim, não tem tanto cuidado. Essa questão é pegadinha, viu, gente? Então, tem que tomar muito cuidado. Não é só porque ele estava falando das ararinhas azuis, né? Dos micro-leão dourado, não. Porque tanto é que no texto mesmo depois falam. Mas a extinção de uma palavra não promove nenhuma comoção. Então, não é. Sim. O abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos socioculturais? Essa tá certa, né? Porque estava falando de várias coisas, né? De tradição, de geração em geração, né? Tanto é que no texto mesmo fala palavras jogadas fora. Então, né? Está associado aí a preconceitos, né? Tanto é que no texto mesmo fala sobre preconceitos. Se eu não me engano, fala criando preconceitos. Mas o fato mais forte que motiva os falantes a extinguírem uma palavra é associar a palavra. Então, né? Se a gente for olhar no segundo parágrafo, né? Fala aí sobre o preconceito. No finalzinho, no finalzinho ali, fala sobre o preconceito. Então, essa tá certa, né? É a interpretação de texto aí. Mas tem que tomar muito cuidado, né? Porque pode ser pegadinha. D, as gerações têm a tradição de perpetuar o inventário de uma língua? Também não, né? Porque, apesar de falar de tradição, né? Não é perpetuar o inventário da língua, não. É muito pegadinha essa questão aqui. Porque é mais interpretação de texto, né? Que fala de preconceitos, né? Então, por isso que a letra C. E é, né? O mundo contemporâneo exige a inovação do vocábulo das línguas. Não, necessariamente. Não exige, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Nessa questão aí, né? Foi uma pegadinha.